A DTEC, Diretoria de Tecnologia do Tribunal, realizou uma capacitação sobre o PJE 2.0 para magistrados que atuam no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Magistrados e assessores do TJPB, que atuam nas varas da violência doméstica e familiar contra a mulher, nas comarcas de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, participaram de uma capacitação sobre o PJE 2.0. O treinamento foi ministrado por Ana Clara Leal, técnica judiciária da Gerência de Desenvolvimento da DTEC, e leva em consideração a Portaria 03-2019 do Tribunal, que instituiu o processo judicial eletrônico como forma de tramitação dos processos de medidas protetivas de urgência, com andamento nas varas de violência doméstica. Ainda este mês, todas as ações envolvendo medidas protetivas deverão tramitar virtualmente. O processo eletrônico para a vara de violência doméstica, inicialmente, dentro das medidas protetivas de urgência, é muito importante. Começa na delegacia da mulher, que é a porta de entrada da maioria dos pedidos, e chegando até nós, então isso vai ter uma redução do prazo, inclusive a gente tem um prazo de 48 horas para concessão das medidas, e creio que com esse novo processo a gente vai até diminuir. Porque isso aqui é o avanço da tecnologia, é o caminho que nós temos hoje, não só como fomentadores, mas também como um facilitador de acesso da população às tramitações processuais. Hoje, especificamente, por enquanto, tratamos só de violência, mas que o futuro, em relação, inclusive, às varas criminais será isso. Eu acho que essa virtualização, para começar pelo processo com essas medidas protetivas, eu acho que é muito importante. É tanto relevante para a tramitação, para diminuir custos para o próprio tribunal. E o presidente do TJ, Márcio Murilo, expôs aos desembargadores a realidade sobre o quadro orçamentário financeiro do Judiciário Estadual. Passados os cinco primeiros meses de sua gestão, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, conduziu uma reunião com um grupo de desembargadores do TJPB, com a finalidade de apresentar o quadro orçamentário e financeiro do Judiciário Estadual, além de discutir com os presentes, alguns projetos futuros. Na ocasião, foram apresentados os diversos projetos tecnológicos, a exemplo de investimentos em plataformas de BI, na implantação da sessão virtual de julgamento, digitalização dos processos e ainda gravação de audiências. O chefe do Judiciário também considerou aspectos envolvendo melhorias na arrecadação, bem como ações voltadas à economia. Para o desembargador Saulo Henrique de Saia Benevides, que também esteve presente à reunião, todos os temas abordados foram debatidos de forma ampla, transparente e democrática. Também os projetos que ele pretende apresentar para aprovação do Tribunal Pleno, com vistas a melhorar a prestação jurisdicional em todo o Estado da Paraíba. Tem questões que dizem respeito às comarcas, a reforma de fóruns, questões que dizem respeito também aos servidores, os seus direitos. Tudo está sendo debatido de forma bem ampla, lógico, sem nenhuma vinculação, apenas o presidente está mostrando o que vem sendo feito e o que pretende fazer para que todos nós tenhamos condições de avaliar a gestão e também o progresso que está sendo feito em termos administrativos em todo o Tribunal de Justiça da Paraíba. Fique agora com o quadro Tire Suas Dúvidas sobre Temas Jurídicos. O que caracteriza é a atitude de que, sem aquele relacionamento baseado na confiança, a vítima jamais faria ou prestaria ajuda financeira àquela pessoa. Então ele se usa do sentimento da vítima, de amor, de afeto, para conseguir essa vantagem. Acompanhe agora as recentes ações e julgados do Judiciário Paraibano. Feminicídio, Câmara Criminal, mantém pena de 21 anos a homem que matou a esposa à facada. Desembargador defere pedido de prisão domiciliar de investigada na Operação Calvário. Núcleo de Custódia da capital realiza 1.165 audiências em seis meses e 59% dos presos têm preventiva decretada. Sejusque Fazendário realiza audiência com Prefeitura de João Pessoa e famílias que ocupam áreas públicas. Primeira Câmara Cível julga 2.402 processos no primeiro semestre deste ano. Mantida a decisão que condenou a quatro anos de reclusão donos de empresa que sonegaram imposto. Sejusque Trânsito é inaugurado em Patos e já está em funcionamento. E ainda, juízes da execução penal de Campina Grande autorizam a colocação de tornozeleiras eletrônicas em 60 apenados. Nos acompanhe em nosso portal tjpb.jus.br e siga-nos em nossas mídias sociais. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho